Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Chegando na hora sagrada, na hora boa, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha o show de informação Notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG Vem, 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 ó Isso mesmo, Massulo! Eu aqui, você aí, parceria Que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Entra ano, sai ano, a gente vai rompendo em fé aqui, né? Já estamos em 2024 Não me abandone, vem comigo terça-feira Primeiro dia útil de 2024 2 de janeiro de 2024 Vocês não vão aguentar eu falando esse aborrecimento não, né? Primeiro dia útil, primeira matéria, primeiro homicídio Hã? Ah, mas é bom, eu gosto de falar 2 de janeiro de 2024 O ano já tá indo embora aí, ó Já é dia 2, ó É, tá indo embora o ano, já é dia 2 E o BG já está no ar, com imagens Ah, o vivasso da câmara que fica instalada aqui no prédio da TV Leste É, mostrando a ponte São Raimundo Um pedacinho aí da Rodovia Santos Dumont Também chamada de Rio Bahia Pelo número BR-116 Tá ali, sentido Região da Vila Isa, né? É com vista Para a Ibituruna Pedra Negra Que está nesse instante Cochilante, digamos A Ibituruna tá tipo a gente quando Levanta, ainda quer virar pro lado Naquele modo soneca, né? Mais 10 minutinhos A Ibituruna tá querendo mais uns minutinhos, né? Pra acordar plenamente A Pedra Negra Viva o Leste e o Nordeste de Minas Que imagem sensacional, hein? Olha só Coisa linda Bom demais A temperatura pode chegar a 30 graus É, deu uma amenizada Umidade relativa do ar Varia entre 83 e 97% Viva o Leste e o Nordeste Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio Olha